E hoje, no último dia do ano, o Jogo de Cintura bate um papo com a dupla João Bosco e Vinícius. Eles têm motivos de sobra para agradecer o ano de 2011. Pela primeira vez, conquistaram o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja. É, gente, um dos maiores prêmios de música do mundo. Bom, né? Além disso, hoje é aniversário do Vinícius. O cantor faz 31 anos e vai comemorar a data trabalhando no palco. Numa passagem por São José do Rio Preto, a dupla conversou com a gente e mandou um recadinho pra vocês. Desde quando a gente formou a dupla lá em Cochino, Mato Grosso do Sul, todos os dias foram especiais pra gente porque naquele dia a gente começou a acreditar num sonho. E no ano de 2009, Deus nos deu uma benção maravilhosa, que foi a música Chorar Me Liga. E a gente já foi indicado naquele mesmo ano com o CD Curdição ao Grammy Latino. Depois, posteriormente, no 2010 também, com o CD Coração Apaixonou, a gente foi indicado novamente. Quando a gente desencanou, foi quando a gente saiu de lá com o prêmio de melhor álbum sertanejo de 2011. Então, acho que esse Grammy Latino veio realmente pra coroar esse ano nosso, esse trabalho nosso e esses 18 anos que a gente tem de carreira. Carro e os destroços, teve amor que passou. E você me foi, a minha vida ficou amor. Esperamos que 2012 possa ser como os anos anteriores, né? 2011, 2010, 2009, com muito trabalho e muito sucesso. Me diz pra que você fazê, tanto carinho, tá perdendo seu tempo, cê me dá carinho. Jogo de cintura é você estar pronto pra qualquer coisa a todo momento. A gente, nós, temos que ter jogo de cintura a todo momento, inclusive com a pergunta sobre jogo de cintura. Eu acho que é lidar com situações adversas. Realmente, quando você é colocado contra a parede, você precisa ter um joguinho de cintura. E daí é a hora que você vê se você realmente tá preparado ou não pra ter esse jogo. Mas eu acho que é super importante, é fundamental a gente ter jogo de cintura e educação sempre. Na vida pessoal, eu acho que eu não posso pedir muito, porque Deus me abençoe esse ano de 2011 com a minha filha, com a Maria Clara. Eu tô muito feliz, muito realizado. Espero 2012, um pedido. Mais um sobrinho pra mim. É, agora, mais um filho. Eu acho que é um grande presente, de uma grande dádiva, se eu pudesse ter em 2012 mais um filho. Bom, desejo que Deus esteja no coração de cada um de vocês, que Ele possa operar milagres na vida de vocês. E que 2012 seja melhor que 2011. Feliz 2012, gente. Deus abençoe. Forte abraço, valeu. Eu e minha equipe desejamos ao João Bosco e ao Vinícius muita saúde e mais sucesso neste ano novo. E que o Vinícius realize o sonho de dar um irmãozinho ou uma irmãzinha pra Maria Clara. Afinal, quer presente maior que um filho?